Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra vocês E as mesmas emoções Sentindo São tantas já vividas São momentos que eu Não esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu Contei aqui Amigos, eu ganhei Saudades Eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Mas sei Já sofri E não deixo de amar Se chorei, se sorri O importante é que emoções Eu vivi São tantas já vividas São momentos que eu Não esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu Contarei aqui Mas eu estou aqui Vivendo Esse aniversário lindo De frente pra vocês De frente pra vocês E as emoções Se repetindo Em paz Em paz com a vida Com que ela me traz Na fé que me faz Otimista demais Se chorei Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi Boa tarde, meu irmão Boa tarde, minha irmã Boa tarde, meu querido amigo Eduardo Lages Grande maestro Deus te abençoe Obrigado por esse presente Que você está sendo pra mim hoje Viu? Para homenagear nosso querido rei Roberto Carlos Boa tarde, Dani Boa tarde, padre Menina, hoje você veio na estica, né? Eu vim pra convinar com o senhor Você está lindo também Que bom, que bom Obrigada, maestro, pela presença Eu que agradeço Muito obrigado Que bom, prazer ter você aqui E vamos aproveitar Vamos festejar Vamos Vai ser uma homenagem muito linda Ao nosso querido Roberto Carlos Pelos seus 80 anos, né? É sim, viu, padre? Olha, é importante você também participar com a gente Estar sempre ligadinho com a gente Ligue, participe Estamos aqui esperando sua mensagem A sua participação E olha, quero que você Esteja sempre ligadinho com a gente Você também pode ligar 0300-210-1210 Ou mande também seu WhatsApp pra gente, tá bom? 0 operadora 12 99620-3688 Olha aí a nossa plateia virtual aplaudindo Maestro, que bonito, né? Esses queridos meninos que você conhece tão bem também Chetãozinho, Chororó, Daniel Obrigado a vocês por esse testemunho bonito Por essa homenagem E por enriquecer o nosso programa Sábado com Maria Com a presença de vocês três Ainda vem mais gente Ainda vem mais gente Maestro Eu sei que você é Compadre do Roberto Quem é que batizou quem? Ele é padrinho da minha filha mais nova, né? Ah, ele é padrinho da tua filha mais nova Prova que hoje já tem 41 anos 41 anos, já tem a tua filha? É Meu Deus, então vocês são compadre há 41 anos? Há 41 anos O Roberto diria, é tudo isso, bicho? É tudo isso, bicho Maestro, eu estou muito feliz de estar aqui Eu sou uma pessoa muito especial Muito especial E eu gosto muito do senhor Eu também gosto muito de você Obrigado Você é um presente hoje pra mim aqui Viu? Que bom Vamos cantar? Vamos Eu queria, Maestro Eu queria primeiro contar uma historinha rapidinho Eu queria muito gravar essa música Como é grande o meu amor por você Mas eu pensava Talvez as pessoas vão pensar que eu estou apaixonado O padre Antônio Maria está apaixonado Sabe como é essas coisas de fake news e tal Vai deixar a batina porque gravou Como é grande o meu amor por você Aí eu disse Puxa vida Eu vou pedir ao Roberto licença pra gravar Mas eu queria pedir a ele Se eu pudesse no final da música Em vez de falar por você Se eu dissesse por Jesus Mas será que isso não vai ser um desrespeito a ele Meu Deus Ele fez essa letra assim Eu vou pedir agora pra ele mudar Pra eu poder mudar O que eu faço Meu Deus Me ilumina Me ajuda, Senhor Aí um dia Celebrando a missa Na capelinha Lá no estúdio Depois da missa Roberto veio conversar um pouquinho comigo E eu disse Eu vou atacar o homem agora Eu vou falar Como é grande o meu amor por você Agora A hora é essa Aí eu disse Roberto Eu queria Um minutinho Só um minutinho Não pode ser meia hora não Do jeitinho que ele é Eu disse Olha, eu queria gravar Como é grande o meu amor por você É grande, padre O meu amor por você É muito grande, Roberto Mas o meu amor por Deus É maior ainda E eu queria cantar essa música Pra Deus Pra Jesus Mas eu tenho medo do povo Confundir as coisas E pensar que eu tô apaixonado Ah, padre É muito simples Por que você não põe no final Por Jesus Nem precisei pedir Nem precisei falar nada O Espírito Santo iluminou o nosso rei E ele me deixou gravar E no final Por Jesus Vamos cantar agora Como é grande o meu amor Por você Por você, Roberto Por todos os seus Por seus fãs Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande o meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Nem mesmo o meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior Que o meu amor Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande o meu amor Por você Por você Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Nenhum segundo Nenhum segundo Que eu tenho amor Amor maior Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Como é grande O meu amor Por Jesus Que bom ter vocês aqui Também conosco Homenageando o nosso Roberto Carlos É lindo demais E tudo isso que vocês disseram Eu assino embaixo Com firma reconhecida Viu? Deus também reconhece A firma do Padre Antônio Maria Tá bom? Queridos Mais uma música Maestro Alguma que o senhor Mexeu na letra também? Eu mexi O senhor mexe Em todas as letras Aquela eu só mexi No Jesus No final E essa agora? Essa agora Eu também falei pra ele Roberto Você canta Esse cara sou eu Não é? E pra mim Esse cara É Jesus Você não leva a mal não Eu posso fazer Uma letrinha diferente Eu já tinha até feito Pode Aí Eu apresentei E cantei No navio Muitas vezes Na hora Depois da missa Posso não Eu com muito respeito Aqui eu mudei a letra Mas Roberto Concorda com tudo Que eu disse Usando Uns pedacinhos dele E a música toda dele Esse cara É Jesus Roberto Que Jesus seja sempre O cara na tua vida Eu sei que é Eu sei que é E obrigado Por nos passar sempre Essa sua fé tão grande Amém O cara que pensa em você Toda hora Que espera você Mesmo quando demora Que está todo o tempo Abençoando você Faz até o impossível Para não te perder Te conhece pelo nome Te chama É um Deus que te ama Esse cara é Jesus O cara que leva você Em seus braços Que mostra o caminho Ilumina seus passos Que está do seu lado Pro que der e vier E só pede que faças O que ele disser Por você ele morreu Na cruz Muda trevas em luz Esse cara é Jesus O cara que ama você Do seu jeito Tem chagas nas mãos Tem nos pés E no peito Te abraça Perdoa Consola na dor É a paz O caminho A verdade O amor Só deseja Que sejas feliz É fiel no que diz Esse cara é Jesus Esse cara é Jesus Esse cara é Jesus Ele é o cara certo Pra você Quer fazer você feliz A toda hora E enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara é Jesus Esse cara é Jesus O cara que sempre Te espera sorrindo Quer fazer com você Esse mundo mais lindo Se você se arrepende Te abraça feliz Com carinho te olha Perdoa e te diz Que no amor mais profundo Te ama E a seguido te chama Esse cara é Jesus Esse cara é Jesus Esse cara é Jesus Esse cara é Jesus Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou No aniversário do Roberto Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Olho para o céu Olho para o céu E vejo uma nuvem branca Que vai passando Olho na terra E vejo uma multidão Que vai caminhando Com essa nuvem branca Essa gente não sabe Aonde vai Quem poderá dizer-lhe O caminho certo É você meu Pai É você meu Pai Jesus Cristo 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 Eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz E apesar de tudo E apesar de tudo A esperança não se desfaz Olhando a flor Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho para o céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou Aqui Aqui Obrigado Maestro, meu Deus do céu Quantas vezes eu vi esse menino Tocando nos shows de Roberto Quando eu ia pensar Que eu cantaria também Num programa de televisão Você me acompanhando, mas que honra E quanta saudade a gente sente No show desse menino Que quase não tem ido mais no nosso show Pois é, mas eu vou, eu vou Deixa a pandemia passar Querida Dani Oportunidades boas, né Padre Antônio Maria A gente sempre fala de sábado com Maria É sábado com? Alegria Muita alegria, né? Muita alegria A gente tá vivendo em tempos tão difíceis Mas a gente trabalha pra que você se sinta bem Pra que você sinta paz no seu coração Pra que você possa se emocionar A cada momento Esse é o nosso trabalho aqui da TV Aparecida Pra você se divertir, pra você cantar Pra você se sentir Cada vez melhor Você que faz parte da família dos devotos Você faz tudo isso acontecer Normalmente a gente quer Desejo bem pra todos, né Padre? Normalmente a gente quer o bem A gente quer o melhor pro mundo E uma das maneiras é você Que faz parte da família dos devotos O seu sim em prática Você que deseja o melhor E faz parte dessa família Que faz tudo acontecer Muito obrigada em nome do Santuário Nacional Por você fazer esse projeto Cada vez mais crescer Quero mandar um abraço Muito carinhoso pra você Que nos acompanha Não só pelo portal A12 Em todo o Brasil Pela transmissão da TV Aparecida Mas pelo YouTube Você no mundo inteiro Que está mandando mensagem pra gente Nos acompanhando Como é bom, viu? E eu queria chamar agora Uma foto Pode mostrar aí, diretor Uma foto especial Aí Essa foto, viu maestro Eu estou Com um tercinho na mão Pedindo ao Papa Francisco Quem é que está ao seu lado ali, padre? É o Papa Francisco Ah, tá Vou te contar uma Eu estava com um tercinho na mão Porque eu ia voltar pro Brasil Justo No dia 18 O Roberto ia dar um show Lá no Palmeiras Em São Paulo Aí eu disse Vou levar um presentinho pra ele Como eu tive a oportunidade De celebrar a missa com o Papa Na Capela Santa Marta Na casa onde ele mora Eu levei o meu tercinho E disse Santo padre Eu gostaria muito Que o senhor Pensesse esse tercinho aqui Que é de um querido amigo meu Ele é um cantor muito amado no Brasil O nome dele é Roberto Carlos O Papa olhou pra mim E disse Roberto Carlos Pero com mucho gusto Vamos a bendecir El Rosario O Papa abençoou Vocês viram aquela foto O Papa abençoando, né? Aí eu Depois comprei a foto Lá no Observatório Romano Nos fotógrafos do Papa E trouxe pro Brasil Cheguei ao Brasil de manhã No dia 18 E fui ao show À noite Levando a foto E o tercinho Cheguei ao camarim Depois do show E disse Roberto Antes que você pergunte Se tá bento Porque toda vez Que a gente dá um santinho Um terço Ele pergunta Tá bento Antes que você pergunte Se tá bento Olha aqui quem benzeu O Papa Não me diga Puxa vida Eu disse E no final Quando eu ia saindo Ele puxou meu braço E disse Não te olvides De dar-lhe um abraço Por mim Então eu quero te dar Agora o abraço Do Papa Aí abracei Roberto Porque o Papa pediu Pra eu dar um abraço Pra ele O Papa é fã do Roberto Olha quem é Que cantor é esse Meu Deus Será que o Papa Canta um tango Ai tango Eu não sei É Eu cantava Quando eu era criança E fiquei padre Quem sabe Um dia faz um trio Eu, o senhor E o Papa Meu Deus E viemos aqui Pra Aparecida Já pensou Nós aqui no palco Com o Papa Ixi Maria Misericórdia Olha Nada é impossível Pra Deus Nada é impossível Pra Deus Quando eu ofereci Então o tercinho Pro Roberto E a foto Ele chamou O pessoal que estava ali O Guto A Suzana E companhia Vem cá Vem cá Quem é esse homem De branco aqui A mesma pergunta Que você fez Brincando naturalmente Quem é esse homem De branco aqui Junto do Padre Antônio Maria Aí eu me adiantei Diz Roberto Esse homem de branco Eu não sei quem é Mas esse cara Sou eu Pois é Que linda foto O Papa também É fã do Roberto Parabéns E nós temos aqui A irmã Grace Maria Que veio me acompanhando Hoje É uma das minhas Irmãs Das minhas filhas Espirituais Então Vai me ajudar A cantar Ou vai cantar E eu vou te ajudar A cantar Essa canção linda Do Roberto Que é Nossa Senhora Isso mesmo pai Eu me sinto lisonjeada Em estar aqui Homenageando esse homem Tão importante Para todos nós Além de ser Um grande nome Da música brasileira É um homem De muita fé E eu venho representando Toda a igreja Senhores bispos Senhores padres Religiosos Religiosas E todo o povo de Deus Que alguma vez Já cantou Já rezou E se emocionou Com uma das canções Mensagens Do Roberto Carlos Amém Essas canções Que as pedras do meu caminho Meus pés Suportem pisar Mesmo feridos De espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas Em mim Mãe Tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia ao peso da cruz Interceda por mim Minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Cuida do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração 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 Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim Suas mãos, aumenta a minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia e o perdão, a cura pro corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Eu queria, Maestro, mostrar uma foto agora. É uma foto muito, muito especial pra mim. Mostra aí. Bom, tem ele com a mamãe dele e que eu quero até dizer a ele, a Roberto, que agradeço de coração por ele ter me dado mais uma mãe. Na pessoa da Lala, da Laura Moreira. Minha mãe também era Moreira, Mavilha Moreira Borges. E, Lala, Laura Moreira Braga. Então, até, até nisso, eu me sinto honrado. Por tudo que ela foi pra mim, a Lala dizia, muitas vezes, usando até uma figura linda, como ela foi costureira, né? Ela dizia, ela dizia que abriu o fechiclé, o zíper, do coração dela, do peito dela e me colocou lá dentro, fechou e nunca mais tirou. E ela dizia pro Roberto e pros irmãos, a Norma, o Carlos, o Lauro, ela dizia, olha, ele é irmão de vocês, viu? Ele não nasceu daqui, mas nasceu daqui. Isso, pra mim, é um presente muito grande de Deus. Eu tenho aqui um tercinho muito lindo, que foi dela. Um dia, estávamos juntos rezando, a Lala e eu fizemos uma aliança, uma aliança espiritual. E, para simbolizar essa aliança, nós trocamos de terço. Ela me deu o dela, que é esse, que eu guardo como uma relíquia. E eu dei o meu pra ela, que ela levou depois para o descanso, quando veio a falecer. E eu queria cantar o canto em homenagem a ela. Não é fácil pra mim, não, viu? Mas eu canto com muito amor, com muita gratidão, a Lala, Lady Laura. Obrigado, Roberto, pela mãe. Pela sua mãe, que é minha também. Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino E na hora do meu desespero, gritar por você Te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa Que me conte uma história bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz Me dizendo baixinho, sorrindo Aproveite o seu tempo, você ainda é um menino Apesar da distância e do tempo, eu não posso esquecer Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me abrace forte Lady Laura Me beije outra vez Lady Laura Obrigado, Dudu Que lindo, que lindo A gente se emociona aqui também Com a tua emoção Que lindo, né, maestro? Meu Deus do céu É um amor muito lindo, né? Do pai e do filho Aliás, os filhos com ele, né? É E eu me emociono também muito com esse garotão aí É Depois de tantos anos E ver ele aí bonito O Dudu é uma pessoa especial também Especial Sobrinho especial Dudu, querido Que bom Vamos cantar pra ele e pro pai dele Essa canção vale pros dois Vamos lá Primeira foto que eu tirei com o Roberto Há muitos anos atrás Você, meu amigo de fé Meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos De tantas jornadas Cabeça de homem Mas o coração de menino Aquele que está do meu lado Em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas Meu bom companheiro Você tantas vezes provou Que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa De portas abertas Amigo, você é o mais certo Das horas incertas As vezes em certos momentos Difíceis da vida Em quem precisamos de alguém Pra ajudar na saída A sua palavra de força De fé e de carinho Me dá a certeza De que eu Nunca estive sozinho Você, meu amigo de fé Meu irmão, camarada Sorriso e abraço festivo Da minha chegada Você que me diz as verdades Com frases abertas Amigo, você é o mais certo Das horas incertas Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que eu tenho Um grande amigo Eu queria agora recordar O momento que também foi muito emocionante pra mim Cantar com o Roberto Ele participou de um DVD meu Imagina Que honra pra mim, meu Deus Cantamos juntos Jesus Cristo Nós vamos ver Eu quero agradecer a TV Século XXI Que liberou essa imagem Porque foi a TV Século XXI Que gravou esse momento Muito obrigado Mas eu queria antes de mostrar Eu cantando Ou o rei cantando comigo Ou eu com ele Já nem sei como é que eu falo Eu queria dizer que Segunda-feira, no dia 19 Aniversário do rei Eu estarei rezando uma missa Em ação de graças Às 20 horas Online A partir lá Da Casa Sagrada De Nossa Senhora Do Novo Caminho Aonde eu vivo Então Segunda-feira Às 20 horas Missa em ação de graças Pelos 80 anos De Roberto Carlos Maravilha Só agradecer Padre Antônio Maria Obrigado Senhor Eu é que agradeço Filha Por essa homenagem Tão bonita Obrigado E hoje com esse vestido Todo chique Para homenagear Roberto Carlos Maravilha Obrigado Também a irmã Obrigada Obrigada Maestro Deus lhe pague Eduardo Deus lhe pague Leva o meu abraço Para sua família querida Para a Mersa Sua esposa Com certeza Estamos juntos Viu Maestro Eu fiquei muito feliz Estou muito feliz De estar aqui com vocês Obrigado Grande presente Para nós hoje Maestro Eu que agradeço Só agradecer Agora eu também Quero agradecer A Nossa Senhora Por esse momento Tão bonito Que nós estamos vivendo Que bom Então vamos Agradecer a essa mãe Sim Segura aqui Minha filha Ah não Eu preciso do microfone Claro Eu preciso Maestro A gente sempre termina O programa Eu vindo aqui Pertinho da mãe E hoje eu quero De modo especial Mãe querida Te agradecer Pelo Roberto Na minha vida A senhora sabe O quanto ele Significou Significa E significará Para mim Muito obrigado Por tudo que eu aprendi Dele Não só as canções Mas coisas Para minha vida Sacerdotal Para minha vida De ser humano Para minha vida De cristão Muito obrigado Abençoa a ele E como ele mãe Tem o costume De no final dos shows Sempre oferecer Uma rosa Para aqueles que tem A sorte De conseguir pegar Eu já tive Algumas vezes E nunca vou Me esquecer Que lá em Jerusalém Naquele show Lindo Ele guardou Uma Para mim Pessoalmente Me deu No camarim Dizendo Essa aqui Eu guardei Para você Especialmente Hoje Roberto Você Você Não está Não está Para oferecer Rosas Mas a mãe Do céu Quer te oferecer Essa rosa Ela quer dizer A você Muito obrigado Meu filho Por tudo que você É para mim Também Essa rosa É tua Roberto Eu vou guardá-la Vou Tratar dela E um dia você Vai recebê-la Com certeza Que Deus te abençoe Mãe Abençoa o nosso Querido Roberto E abençoa Todos seus fãs Abençoa seus músicos Essa banda Maravilhosa Que o maestro Dirige Abençoa sua família Abençoa todos Que o amamos O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Que vos abençoe E que te abençoe Roberto O Deus Cheio de amor E misericórdia O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Vamos cantar Maestro Vamos nos despedir Aqui no programa Mas vamos estar juntos Muitas e muitas vezes Já está chegando A hora de ir Venho aqui Me despedir E dizer Em qualquer lugar Por onde eu andar Vou lembrar De você Sobe e resta Agora dizer Adeus E depois o meu caminho Seguir O meu coração Aqui vou deixar Não ligue se acaso Eu chorar Mas agora Adeus Só me resta agora Dizer Adeus Adeus E depois o meu caminho Seguir O meu coração Aqui vou deixar Não ligue se acaso Eu chorar Mas agora Adeus Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto